E as tensões entre Brasil e Venezuela estão aumentando ainda mais nos últimos dias. Depois que Lula vetou a entrada da Venezuela no Briggs e o Maduro disse que o Brasil estaria interferindo nas questões venezuelanas e sendo hostil, o procurador da Venezuela agora ataca o presidente do Brasil dizendo que ele mentiu sobre o acidente apenas para não ir à cúpula do Briggs e atrapalhar os planos venezuelanos de entrarem para a maior aliança comercial dos últimos anos. Nós vamos entender tudo o que está acontecendo e por que a Venezuela não para de perseguir o Brasil no sentido de que eles não puderam entrar dentro da aliança, o que isso tem a ver na geopolítica e por que o Brasil agora deverá tomar outras formalidades dentro da geopolítica e possivelmente até no sentido militar. Antes de tudo, eu peço a você que deixe seu like e também se inscreva em nosso canal. Vamos lá! A Venezuela não ficou nada satisfeita de não ter entrado no Briggs. Maduro tinha a esperança de entrar diretamente, pois viajou até Kazan, mesmo sem ter sido convidado, para adentrar na aliança, mas o veto brasileiro prevaleceu mesmo com algum apoio de China e um apoio mais contundente de Vladimir Putin da Rússia, com a Venezuela falando, através de Maduro em um programa de televisão no dia de sábado, que o Brasil interferiu diretamente nos interesses venezuelanos e que o Brasil é um país hostil à Venezuela. Mas a Venezuela também é um país que é descaradamente hostil, não só aos vizinhos fronteiriços, mas também para todo mundo, com militares até mesmo atacando a própria população do país. O presidente do Brasil sofreu um acidente há alguns dias e não foi à cúpula do Briggs. E um dos procuradores gerais de Nicolas Maduro diz que ele havia mentido, chamando de mentiroso e falando que ele fez tudo isso em forma de um complor para proibir a entrada da Venezuela. Sabemos que isso não mudaria o fato, o presidente já tinha realizado o veto e o veto foi mantido, ele estando na Venezuela ou não, mas um fato de que a Venezuela quer sim escalar situações com o Brasil cada vez mais e talvez em um cenário até mesmo militar, com a Venezuela falando que todos os países que se opuseram ao seu governo, também em programa de televisão aberto, que eles sumiram do mapa, secaram. Isso é uma ameaça clara à soberania de um país. O Brasil deverá tomar decisões nos próximos dias, como acompanha alguns especialistas dentro do setor. E eu acho que o Brasil, na opinião pessoal aqui do narrador, deveria sim manter as suas fronteiras bem guarnecidas, pois não se deve confiar na atitude de um ditador que parece estar sem as faculdades mentais totalmente funcionais. E Nicolás Maduro teria sim capacidade de fazer qualquer coisa e um bom analista não duvida de nada. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer novidade que tiver nesse assunto, claro, nós traremos no canal. Muito obrigado, até a próxima.